Servidores da Agência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em diversos lugares do Brasil, aderiram à greve nacional da categoria. Aqui no município de Balsas, a adesão deu-se no dia 31 de março, a quinta-feira da semana passada. Desde então, nenhum atendimento está sendo realizado aqui no prédio, localizado na rua Doutor Paulo Ramos, no centro da cidade. Hoje, no INSS, trabalham técnicos, assistentes sociais e peritos. Os médicos peritos apenas prestam serviços usando a estrutura do INSS, mas não são subordinados ao INSS desde abril de 2019. Esses servidores são subordinados à Subsecretaria da Perícia Médica Federal, representado pela Associação Nacional dos Médicos Peritos, que no dia 31 de março de 2022, em Assembleia, resolveu deflagrar a greve em âmbito nacional. Aqui em Balsas, são dois peritos e ambos aderiram à greve. Os três técnicos atendentes, estes do INSS, também aderiram à greve. As paralisações têm sido feitas em razão de uma série de reivindicações feitas pela categoria. A principal delas é a recomposição salarial de 19,99%, assim como outros servidores públicos pedem o reajuste da remuneração. Além disso, a categoria pede abertura imediata de concurso público para a recomposição dos quadros da carreira. Também há um pedido de readequação das agências da Previdência Social, que foram reabertas de modo precipitado e sem as condições sanitárias adequadas, entre muitas outras reivindicações. Para os usuários que estavam com o agendamento marcado, tem que fazer o reagendamento de atendimentos em decorrência da greve. Para isso, o usuário pode ligar para a Central de Atendimento no 135 e se informar para quando foi remarcado o seu atendimento ou apenas fazer a remarcação.